A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que acordo de não persecução penal não gera reconhecimento de bom comportamento para a reabilitação criminal. No caso analisado pelo colegiado, um homem foi condenado por crime contra a ordem tributária, tendo finalizado o cumprimento da pena em abril de 2018. Passados quatro anos da extinção da pena, ele pediu sua reabilitação criminal, a qual foi indeferida sob o argumento de que o interessado teria sido indiciado pela prática de estelionato antes de completar os dois anos, não cumprindo dessa forma os requisitos legais para a concessão da reabilitação. Ao STJ, o homem alegou que os eventos que resultaram em seu indiciamento por estelionato foram objeto de acordo de não persecução penal, o que levou à extinção de sua punibilidade. Dessa forma, ele defendeu que esses fatos não poderiam ser considerados para a rejeição de seu pedido de reabilitação criminal. O relator do Recurso, ministro Ribeiro Dantas, destacou que o artigo 94 do Código Penal estabelece alguns requisitos para a obtenção da reabilitação, como a apresentação de requerimento após um prazo de dois anos contados da data em que a pena foi extinta e a demonstração, nesse período, de que a pessoa teve comportamento público e privado que comprove a sua boa conduta social. Para o relator, apesar de o acordo de não persecução penal ter efeitos próprios, ele não é suficiente para caracterizar o bom comportamento público e privado, exigido para a reabilitação criminal. Segundo o colegiado, a avaliação do bom comportamento deve ser feita com base nas condutas cotidianas do indivíduo, englobando ações éticas, respeitosas e socialmente aceitáveis em todas as áreas da vida. Desta forma, a ausência de bom comportamento devido ao seu indiciamento pelo crime de estelionato pode ser considerada como justificativa para negar o pedido de reabilitação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma